Música Fala galera, o especial dos concursos está começando. No programa de hoje vamos falar sobre um processo seletivo de São Paulo, o do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, o SEMASA. O edital publicado tem 125 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade e salários que podem chegar a R$ 6.900. Para quem pretende participar, as inscrições vão até o dia 24 de abril e a taxa vai de R$ 30 a R$ 60. A avaliação objetiva será aplicada em 15 de maio. E assim terminamos mais uma edição do especial dos concursos. Para mais informações, acesse o nosso portal www.geneconcursos.com.br Bons estudos e até a semana que vem! Música Música